Só vai dar os caras rushando na B, você vai ver. Ah, trazei. Mostra na cara. E aí, BRDX. Bora lá. Ah, é sério o cara travou eu aqui? Eu vim pra B, mano. Já passou ali. Ah, beleza. Na cara, na cara. Carinha ali, ó. Ah, achei que ele ia passar pra esquerda e ele voltou. Tá bom. Nossa. Pode 5 e 7, né? Eu? Pode 5 e 7. Ah, eu acho que... Ai! Inimigo atingido. A bomba foi plantada. Não tô na B. Respaw, respaw. Nossa, que vento. Na cara. Na cara. Nossa. Ah, é ruim mesmo. Tá de out? Tô de out. É B, ó. É B, ó. Nossa, na cara de novo. Eles estão no meio da testa. Garagem, garagem. P, 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 p. Boa. Atingido. Obrigado. Melhor é sua mira. Você pode falar que não tô na testa. Melhor é sua mira. A equipe bravo venceu. Início da rodada. Agora ninguém me travou. Agora eu pego o maninho passando por paredão ali. Pra B de novo. Fazer uma nade aqui. Valeu que eu pegava? É B, hein, mano. B de novo? Passa o ar. Ah, errei a nade, velho. Passa o ar? Tem no ar. Tem no ar. Eu acho que passa tem, né? Tá atrás do ar condicionado, velho. Tá ouvindo o passo aqui. Meio. Ah, achei o esgoto. Tem na A já. Tem B. Tem na A já também. Boa. Tem A? Tem, tem. Azul, 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 azul. Cadão, cadão, cadão. Ah, tem paredão. Tem paredão. Cara, tá osso. Tô sem scope. Ah, tô ligado. Início da rodada. Pra não cair no primeiro buraco. Ganada! Ei, mano. 50 mil nades na B. Vai ser tudo lá. Na era. Ah, já puxou o meio, cara. Me morreu? Puxou o meio. Não. Vou pro B já. E acabou bala. Tá vindo fácil. Boa. Tô aqui no container. Chico embaixo. Nossa! Boa, tem paredão. Boa, tem paredão. Não pula. Tá. A bomba tem para inimigo atingido. Caramba! Peraí, desculpa, eu tô telando. Acho que eu tô teipado. Ah... Deu ou não? Valeu, pô? O clãzinho do buba é tudo cheatado. Isso porque ninguém joga aqui no clã, hein? Só joga aí aí, mas tá beleza. Deixa no meio aí, pelo jeito, velho. Vamos jogar na B lá. É B. É 4. Peguei a esquina. A bomba foi plantada. Nossa, já plantou B, velho. Já. Já avançou. Matei um. Matei um. Matei um. Matei um. Matei um. Nossa, tomei. Boa. Ó, passa um escadão, viu? Tá. Ó, tem lá na placa de pé. A placa de pé. E aí? Aí! Boa. Deixa eu ver... Cada não. Boa. Depois... PG. Tem medo de tomar kick aqui, velho. A equipe bravo venceu. Ó lá, esse buba, vamos ver. Esse buba. O clã inteiro dele cheatado. O clã inteiro seria eu e a Isa, tá ligado? Já falou o cara ali, ó. Já falou, mano. Tomou logo um corte. Inimigo atingido. Boa, muita Nate na área, viu? Nate B? Muita Nate B. Vai ser B, tá ligado. Ai, Nate, Nate, Nate. Meu Deus, que... Peraí, passou um cara aqui. Mano. Que merda foi? Tem A, tem A já. Arla. Ah, foi lá em todo lugar. Eu vi, eles tem pra todo canto, velho. Sim, eles tão roxando sem dó, cara. Eu fui no meio, ia tomar Nate, tentei correr, mas nada certo. Ah, mentira, acho que pegou no ferro, velho. Nossa, que pequeninara. Paredão. Ah, esgoto, velho. Já era, mano. Tá demais, velho. Tá foda, tá foda. Não, não vai ficar isso aqui, não. Vai, não. Início da rodada. Pega aí a escada, ó. Icate-me. Ah, não deu tempo. Icate-me. Ah, nossa, que tecla também. Pega lá no arco tamo. Homem do vídeo. Fomos espancados. Hahaha. Ou... Inimigo atingido. Ou eu posso conseguir dar um pouco. Vou colocar o nome do vídeo, do meu clã, tudo o hack. Passando mal na Power de Bravo. Nossa, velho, tá louco. O pessoal não tá aguentando segurar o rush, velho. É. Você marca meio, o fogo entrou na B. Nossa. Marca meio, sobe no meio, eu esgoto. Sim. Aí é tenso. Início da rodada. Vou parar não. Ah, vai ficar aí também no rush. Pode vir então, Lino. Com certeza que é B. Vou fazer Nage aí não. É B. Tem escadão da B e tem lá no respaldo dele. Tem respaldo dele. Da onde? What? What? Tem. 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 Tem lá no respaldo dele. Vamos virar isso aqui? Bora. Nossa, o time todo tá meado, velho. Ah, solitário. Eu não vi o cara, velho. Solitário? Lol. É. Tá lá bugando lá, ó. Nos humanos sabem. Ah, tava 5x2, mano. Não sei que nós ia ganhar esse round. Boa. Vamos ver, vamos ver. A bomba foi tiro. Nossa, é um tiro pra cá do casal de AK. Pô, eles tinham que ir junto, velho. É pra dar o TP. É. Boa, moleque. Se a gente começar a segurar o rush deles, eles vão parar um pouco de rushar, tá ligado? A equipe bravo venceu. Mas geral tem que matar. Geral não tá matando, velho. Só que eu tô tomando toda hora, tá ligado? É. Tô louco. Temos que tá mais matando aí, velho. Não, mas tem uns 3 lados que eu não mato. Nossa, na cara. Ah, vai vir B, mano. Vem B. Vem B. É B, já é B. Ah, já não vai ter o que fazer, mano. Já vai vir aqui. Tem aqui na banana já. Peguei o do ar. Tô bem, ó. Poxa. Ah, tá aqui, velho. Tem todo lugar. Ah, tentei passar para A ainda, ele ficou dando pre-fire Não dá não, velho Não dá, é... Não pega, imaginei mesmo Olha isso, tirou um vara Nage, duas nage aqui Tem outro, passou Tem outro né, escadão e paredão Tá no ar, eu peguei o do ar Nossa, minhado, sobe de novo Ah, me matou, escadão e minhado Matou, boa Matou Sei lá Tô telando, relaxa. Eu vi não passo, velho. Pode ficar, tô telando. Acho que tem um parça aí dentro da B. Tem, não, tem um parça, tem, tem um parça. Pela aí, paredão ainda. Sei lá. Acho que tô telando. Inimigo, inibido, 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 inibido. Sério. Ele não vai abrir. É, abri? O problema é ele abrir ou errar o tiro, né? Fica aí, mantendo essas daí. Tá na esquerda. Siga-me. Se ele sair aqui, ele não vai sair. Sabe sacanagem, acho que ele não veio. Onde estava esse polit aí? Ah, eu não vi, eu estava falando para você. Eu estava esperando ele vir, acho que não estava na B não, morreu aqui. Peguei o primeiro buraco. Aviso cada um, tem dois off no time, aí é outro. Onde? 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 Morre, esgou, esgou. Mas não está avançada não. Meio já. Onde? Já tem 4%? B, B, B. B tem, tem um B, espina, solitária. Tem só frente já. Que? Tem resp já, eu acho. Resp, resp, resp. Aí, costa, 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 pegando o cara lá no esgoto. Desce o esgoto. Desce o esgoto? Aí é. Meu Deus, velho. Ali não dá para passar mais. Dá. Dá não, velho. Não dá, mano. É muita muvuca, velho. Boa. Dá para levar. Eu vi passo meio. A bomba foi plantada. É só você fazer o seu link, cara. Rasga os cara. Valeu. É, os cara rasgou ele. Inicio da rodada. Inimigo atingido. O cara está avançando no meio os preços ali. Eu estou paredão já, viu. Azul, azul tem, azul tem. Azul? Tem escadão. Peguei escadão. Tem no respawn deles também, viu. Tem um sem HP no paredão. Dois paredão. Dois paredão. Dois paredão. Ó, deixa lá. Cara, dei muito tiro no moleque e ele não morreu. Espera, espera, deixa eu ver. Eu vi ele já. Cuidado de tomar na cara aí. Nossa, ele subir. Ó, ele está marcando do meio do paredão naquela frestinha. Se você botar na cara você morre, velho. Se eu pular eu matei ele, mano. Não. Mata não. Nede, nede, nede. Espera isso aí. Estão os dois ainda, velho. Fica no respawn lá com a tela para você. Acho que é melhor. E esse chapéu aí? Papel? É. Estou vendo o passo esgoto, mano. Passo esgoto, passo esgoto. É. É verdade, esqueci de tirar o bonézinho. Nossa. Acho que tem B já, viu. Ai, nossa. Tomou tecão. Um a menos agora. Foda. Já era, já era isso aqui. Bomba na área! Esquina, viu? Esquina. Pegou a esquina? Não. Acho que tem dois esquinas agora. Tem B. Tem meio. Tem meio do esgoto, velho. GG. 6x2, cara. Pelo amor de Deus. É nossa, é nossa, é nossa. Essa é nossa. Aonde, aonde, aonde? Não, quebrei a caixa. Ah, mano. Ficou, mano. Ficou bravo comigo. Ficou, ó. Ó, tá no respawn deles, bugando o contender. Cadê você? Fica aí, fica aí no respawn, fica aí no respawn. Tá, o cara não vai ganhar, pô. 5x2. Apesar que eu... Ó, tem um no azul. Azul do meio. Só que o cara vai dando a cara, daí vai morrer num por um, mano. Não devia ter morrido pro cara, velho. Azul. Tá lá, atrás do azul ainda. Matou, boa, boa. Matou, matou. Boa, tava os dois lá. Será que a gente vira isso aqui ainda, com 7? Sei não. Ah, o maluco falou que eu vou levantar a voa com um chapéuzinho só. Ah, nossa, claro. Já. Ah, mano, agora já era. Ah, o cara tá marcando já. Inimigo atingido. Só que tem, só pra ele. Já era. É impossível, cara. É impossível, os caras vêm comendo, velho. Inimigo atingido. Caio. Coitudo. Esquipe Alpha venceu! Cara, que amassi, mano. Que amassi. Tá sem vergonha. Tchau, tchau.